A CIDADE NO BRASIL 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 Uma sofre com a dor da outra É, a Cassandra e a Gema se gostam muito Escuta, Simão, me conta O que há de novo? Bem A Rosaura A Rosaura negou tudo E o tal Calunga Foi desclassificado como testemunho Ah, é? E por quê? Ah, bem Porque parece que o homem é um É um retardado mental Segundo disse o médico Que existe lá pra esses casos, sabe? E também tem umas contas com a justiça Tem uma acusação pendente E assim não deu certo Era o único com quem contava o Randu Para incriminar aquela mulher E agora, como vai ser? Agora resta o depoimento do Randu A Rosaura negou tudo Dizem que gritou, chorou E jurou que era inocente O mais grave de tudo É que não há provas, Tomás Não há provas Será possível que ela vai conseguir Sair bem do assunto? Ah, nós não sabemos Eu não sei Teria que acontecer alguma coisa Muito grande, muito... Algo surpreendente Como, por exemplo Se aparecesse aquele famoso papel Ou alguma coisa do estilo Mas acho muito difícil, Tomás Muito difícil Vovó, vovó Estou te procurando por toda a casa Na sala No seu quarto No terraço O que houve que já estava chitado? O que quer comigo? Ai, vovó Tenho que te contar uma coisa Foi ela quem fez Que fez? Que coisa? A quem? A quem se refere? A Rosaura, vovó Foi a Rosaura Quem matou o meu pai Eu ouvi, vovó Eu ouvi bem claramente Eu ouvi quando ela falava com o Matias O que está dizendo? Isso não pode ser, menina Eu ouvi, vovó Eu ouvi quando ela estava dizendo para o Matias Isso não pode ser Foi ela sim, vovó Foi ela sim, vovó Eu ouvi, eu ouvi bem claro Eu, 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 eu fui levar Fui levar para ela os papéis que Que você tinha assinado Os do seu testamento Eu levei até lá para Para dizer a ela que Que tínhamos que chamar o advogado Para dar andamento nos papéis Então ela estava lá no quarto, vovó Estava discutindo com o Matias E nem perceberam que eu tinha entrado E ela estava dizendo a ele, vovó Estava dizendo a ele, vovó E o que ela disse? Bom, que se ela conseguisse Sustentar que ela estava aqui doente Quando aconteceu tudo aquilo Ninguém poderia provar que ela havia matado o Inácio Você não entendeu Compreendeu mal as palavras Vai ver que ela disse outra coisa Não, vovó Não queria dizer outra coisa Ela disse que jamais Que jamais ninguém poderia provar Que tinha sido ela A culpada daquele assassinato Essas foram exatamente as palavras dela, vovó Você acha que pode haver confusão nisso? Ela disse isso? Sim, vovó Ela disse, eu ouvi, eu ouvi tudo Será que é verdade que a Rosaura É a verdadeira culpada desse crime? E eu esteja obcecado Querendo acreditar que Foi o Luiz Davi Será possível que meus sentimentos Perturbem minha imparcialidade profissional E não me permitam ver o que não queria ver? Aqui está, Manrique Obrigado, mamãe Meu Deus Como anda tomando café de uns tempos para cá Filho Não te deixa com dor de estômago Não te põe nervoso, Manrique Não, pelo contrário, mamãe Me mantém Ah, mas assim com tanto café Vai acabar doente, filho Ai, Deus Que preocupações me dão esses meninos Primeiro você E agora o Roberto Que vai embora Eu nunca imaginei que ele fosse embora de casa E se ficar doente? Lá longe, sozinho Mamãe, por favor Ele já é um homem crescido Eu entendo que Se sinta triste e preocupada Com o fato dele ter que se afastar de nós Mas Não acha exagerado que fique assim tão angustiada E ele sabe se cuidar sozinho Mas claro que sim Mas ele está acostumado a que eu prepare o seu banho Arrume a sua roupa Se ao menos ele tivesse casado Se tivesse uma mulher que cuidasse e tomasse conta dele Bem, talvez a gema se decida Não, não, filho A gema o ama muito, mas não, não Existe a Lilia Rosa entre eles e... Não há esperança Mamãe E se a Lilia Rosa Pedir ao Roberto para que fique? Não, já tentamos isso, filho E nada Ela não aceita Ai, eu não desejo que ninguém esteja em meu lugar, filho Eu não desejaria isso para ninguém Isso é terrível Se fosse verdade Se eu estivesse me enganando Se depois de me preocupar tanto com o Luiz Davi Na realidade Fosse a Rosaura quem tivesse matado o Inácio Contreras Eu não quero que a Chabela conte a ela Papai, por favor Que ela não diga que se arrependa no caminho Ela não pode contar a Dona Hermínia Porque a Dona Hermínia Ia testemunhar a meu favor no tribunal E então, papai, quando ela souber Se a Chabela contar que eu matei o Inácio Ela não vai mais Não, não Ela não pode dizer nada Porque se ela disser que eu matei o Inácio O seu adorado Inácio Ela vai me odiar, papai Ela vai me odiar Vão saber Finalmente vão saber Eu disse que nenhum crime poderia ficar oculto Vão saber Porque você me entregou Você me entregou Você queria me delatar Você sempre quis que eu me entregasse Os meus remortos exigiam justiça Mas não fui eu quem te entregou E sim você mesma E vai descobrir quem nunca teria que descobrir Mas não Ela não vai dizer Eu sou mãe dela, papai E ela não vai me delatar Não vai te delatar Ela saiu correndo para falar para a Dona Hermínia Ela não vai dizer nada Ela vai calar Eu não sei por que você pensa isso É, papai Ela tem que se arrepender Ela não vai dizer nada Porque eu sou mãe dela Ela tem que me defender, papai Ela não vai me delatar Esse vai ser o seu maior castigo O pior castigo que Deus poderia ter te dado Cala-se Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala, por favor Cala a boca Cala Cala-se Cala-se Mas eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu ouvi, vovó, eu ouvi Aquela gente tinha razão em acusá-la Mas ela... Ela se encontrava... Se encontrava em casa Estava... Estava doente Estava de cama Você a viu Não 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 foi ao quarto dela Só te disseram, não foi? Foi o Matias que me contou Ele sabia de tudo Ele tinha guardado o segredo do crime dela Vá até lá e diga a eles Diga que venham à minha presença Agora mesmo Os dois Luiz Davi? Heitor Heitor, como vai? Como é que você vai? Não sabe como fico feliz em te ver Não sabe a alegria que me dá Sim A sua amizade é sempre leal Sabe que você Foi o único amigo que veio me visitar aqui na Bavê Você sabe que eu sou amigo fiel Na alegria e na tristeza E como vão as coisas? O que aconteceu? Aí, mais ou menos Andam meio complicadas Uma das testemunhas foi desqualificada A Rosaura está desmentindo tudo O que dizem dela Pois é, assim estamos E a propósito do que eu vou até a sua casa Quer que eu traga alguma coisa? Não, não preciso de nada Por falar nisso Por que vai até lá? Bom Eu vou tentar uma conversa razoável Com a Hermínia Para ver se ajuda um pouco Mas como é possível Que nem considere Que a Rosaura é culpada? Ela está cega Por essa mulher Heitor Está cega E além disso A Rosaura A Rosaura não passa de uma hipócrita É hipócrita Subserviente Com uma grande capacidade de fingimento Que assusta Ela até enganou a mim É Além disso É pouco provável Que a mamãe Chegue a pensar Que a Rosaura Seja a culpada Da morte do Inácio É Mas eu vou tentar convencê-la Vou analisar as circunstâncias Com ela Para ver se ela se lembra De algum detalhe Que tenha escapado Sei lá E... Talvez Se juntarmos as pontas Descobriremos a história Parece mentira Heitor Tanto que nos atormentamos Buscando Quem seria O responsável Pela morte do Inácio E agora que sabemos Parece tão Tão simples Tão evidente É bem A verdade é que Como detetives Não somos muito bons Por que motivo ela tinha? Sim, claro Sim, definitivamente Ela os tinha Ela Quando ficou sabendo Que o Inácio Ia se casar com a Cassandra Seu ciúme Seu despeito Fizeram com que ela fosse até lá Na casa da praia Ela o seguiu E então Teve uma discussão Com o Inácio E lembre-se Que Cassandra Declarou no interrogatório Que tinha escutado O Inácio Discutindo com uma mulher E bom Que havia escutado Naquela mesma noite Quando o Inácio Estava justificando O seu casamento Foi então Quando a Cassandra Ficou sabendo Que ele tinha se casado Com ela Por ambição A discussão Continuou na cabana E aí O matou Claro E incriminou A pessoa Que ela mais odiava Incrível Heitor Até eu mesmo Caí na armadilha É Mas ela fez tudo muito bem Mas não se atormente mais com isso Já passou Agora o que temos que fazer É provar que as coisas foram assim Claro Sim Você tem razão Escute Heitor É verdade Você tem razão Fale com a mamãe Diga a mamãe Todas as coisas Que conversamos você e eu Aqui e agora E é possível que ela reaja Se você lhe disser assim O mais provável É que ela reaja Sim Deixe isso comigo Vamos tirar a máscara Da Rosaura Sim Mas não se esqueça De que ela tem O tal álibi Da doença Mas isso não pode ser verdade Ela disse isso Para poder sair da casa Sem que ninguém percebesse Sim É Definitivamente Isso tem que ser mentido Mas a Elinia nem a viu Claro A mamãe nunca veria Ela é incapaz De ir aos quartos Dos empregados Você sabe muito bem Que os quartos Dos empregados Ficam fora da casa No pátio Sim Essa é uma das coisas Que eu vou perguntar Para ela Se acabarmos com o álibi Da doença Ela não vai ter onde Se agarrar Olha, Luiz Davi A gente põe ela na parede E ela confessa Hum? Não se ouve nada Não se ouve nada Acho que não disse nada Já faz tempo Que ela foi E não voltou Não Não ouve nada A Chabela A Chabela é minha filha Ela vai me defender Eu tenho certeza Ela gosta de mim Eu sou a mãe dela E ela 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 gosta de mim Ela não vai me acusar Eu tenho certeza disso Ela Ela tem que guardar O meu segredo É Ela é minha filha Querida Ela não pode dizer nada Papai Ela Ela me ama Porque eu Ela tem que me amar Porque eu sou a mãe dela Ela é uma menina Muito inteligente Muito inteligente E muito linda Ela 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 tem que me ajudar Ela Tem que inventar alguma coisa Ela não vai poder dizer A Dona Hermínia Ela não pode dizer A Dona Hermínia Vocês tem que ir até lá Você disse a ela Você contou É claro que eu contei tudo pra ela A vovó já sabe a verdade E me mandou buscá-los Está esperando vocês Principalmente você Ela me mandou te buscar Eu tenho que levar você Você me acusou, não foi? Contou tudo a Dona Hermínia Eu repeti Palavra por palavra Do que ouvi você dizendo O que esperava Que eu ficasse calada Chabela, por que fez isso comigo? Eu sou sua mãe Eu tinha que fazer isso Mas, Chabela, por que? Por que fez isso? Você é minha filha Não me faça mais lembrar disso Chabela Você não percebe Que me prejudicando Prejudica você também E que vamos afundar As tuas Por que? Por que, hein? Quase ninguém sabe o que somos A Dona Hermínia sabe E você, sua estúpida Por me entregar Vai perder tudo Vão te tirar tudo Está muito enganada Por que? Porque a vovó assinou os papéis E eles estão comigo E... E quando o advogado der andamento E os devolver Ela vai passar tudo pro meu nome E eu serei a Dona Eu, eu Será que não entende Que tudo que você tem Você deve Você deve a mim Porque eu te dei tudo isso Não grite comigo Não jogue mais nada Na minha cara Que direito você tem? Sou sua mãe, Chabela E você é minha Mas você matou o meu pai Seu pai Era um canalha Chabela, o seu pai não te amava Chabela, por favor O seu pai não te amava Eu sim, eu te amo Minha vida Você não compreende Que eu te amo Não, eu não quero mais falar disso Vamos Você tem que ir Não quero Eu não vou Ah, você vai sim E vai agora Vocês dois vão ter que ir Bom dia, Simão Olá, doutor Como vai o senhor? Bem, obrigado Sente-se, por favor Bom, eu só vou ficar por um instante Quer tomar alguma coisa, doutor? Um coquetel? Não, não, não Não se preocupe comigo Na verdade, só estou de passagem É, aqui estou eu lendo os jornais Como são jornalistas, doutor Escute, eles sabem mais sobre o crime Do que o próprio assassino Por eles, pelos jornais Eu fiquei sabendo mais do que está acontecendo Do que a própria Cassandra Ela está aqui? Está Está lá em cima, no quarto Quer falar com ela? Não Não Simão Sim Sim Você Que opinião você tem sobre isso? Eu, doutor? Por que faz essa pergunta a mim? Ora, porque vale a pena escutar uma opinião sua Porque você é uma pessoa inteligente E também é culta Apesar de não ter um título Muito obrigado, doutor E acima de tudo, Simão Você conhece bem os personagens Que participam dessa história Você viveu muito tempo naquela casa Conviveu com o Luiz Davi E com a Rosaura Sim, é verdade Eu trabalhei lá como jardineiro O senhor Alfonso ainda vivia E depois me despediram Antes que ele morresse Simão, eu queria que você fosse Sincero comigo Que se esquecesse dos sentimentos Que o ligam a Cassandra E vice-versa Você não tem a mesma convicção que eu Que o único e verdadeiro culpado da morte De Inácio Contreras É o Luiz Davi? Olha, doutor Se o senhor está querendo confirmar essa ideia Lamento dizer-lhe E lamento decepcioná-lo Mas não estou de acordo com ela Mas por quê? Porque entre outras coisas Além do que o senhor acaba de dizer Sobre a minha pessoa Eu tive a oportunidade De lidar muitos anos com o público E isso me fez conhecer os seres humanos E eu não vejo o senhor Luiz Davi Como uma pessoa falsa Sem escrúpulos Capaz de cometer semelhante crime E muito menos Que lançar a culpa desse crime Sobre uma mulher Mas ele a acusou Reuniu provas contra ela Porque pensava que ela era culpada Mas ele mesmo confessou seu crime Quando se viu acossado por minhas perguntas Sim Mas agora não Ele Ouça Ele conhecendo-a como a conheceu E amando-a como a amava Chegou até a pensar Que a amava mais do que a sua vida Então fez isso para defendê-la Quer dizer que você acha então Que a culpada desse crime Foi Rosaura Acredita mesmo nisso? Não acredito, doutor Estou absolutamente seguro Mas como? Eu não sei como pudemos ser tão descuidados E não percebermos Nós fomos muito estúpidos, doutor Ou melhor, eu fui muito burro E o senhor diz que eu sou homem inteligente Pois eu jamais vou me perdoar Por não ter percebido isso a tempo Mas Simon como pode estar Estar tão convencido disso? Estou, doutor Estou Olha Que foi a Rosaura Foi Pode apostar nisso Eu ainda duvido Ainda não posso acreditar Rosaura a culpada Não pode ser Isso não pode ser Mas por que a Chabela está demorando tanto com eles? Eu tenho que tirar minhas dúvidas Aproxime-se Agora responda, Rosaura O que a Chabela ouviu O que ela veio me dizer É mesmo verdade Responda, Rosaura Responda, Rosaura Não fique aí calada Olhando pra mim É verdade ou não? Dona Hermínia Isso não é verdade A Chabela ouviu dizer Que você tinha matado Inácio Mas eu acho que ela se confundiu Ela ouviu mal Ela entendeu mal Eu estava dizendo, dona Hermínia Eu estava dizendo Chabela, você me disse Que escutou perfeitamente Eu ouvi, vovó Eu ouvi E mesmo que ela negue Ela disse isso Diga a verdade, Rosaura Eu preciso saber a verdade Dona Hermínia Eu juro que Que eu não Eu juro que Que eu não fiz nada Matias Você sabe Diga, Matias Diga, você Diga, você Olá, querida Papai O doutor Alonso passou por aqui Esteve me fazendo umas perguntas Está muito preocupado Porque tem muitas dúvidas do coitado Eu até perguntei a ele Se queria falar com você E ele disse que não Que pena, papai Eu até queria vê-lo E onde vai esta hora A cadeia É que O Luiz Davi não vai hoje Ao tribunal Porque Este mesmo assunto Ficou pendente Mas com outras testemunhas O que é a caçanta? Precisa de dinheiro? Não, não, papai Não, não se preocupe O que acontece É que Mudei de bolsa rapidamente E só queria ver Se Peguei tudo O que eu preciso Quer dizer que o Manrique Está muito preocupado Sim, o homem está deprimido Inquieto Papai O Manrique Está com problemas familiares O Roberto Vai na segunda Para a capital Então vai mesmo É A Gema Foi falar com a menina Para interceder Você sabe Sim Mas foi muito ruim Ela saiu arrasada A Lilia Rosa Nem queria falar com ela E Me disse que Não ia fazer nada Para impedir Que seu pai fosse embora Sim E Bom A deixou lá Sentada na sala Foi por isso Que a vi tão triste E você também É que tudo isso Me deixa triste Mas eu tenho a esperança Papai Que Que tudo isso Vai se esclarecer E o Luiz Davi Vamos estar juntos E vamos estar felizes Sim, meu amor Claro que sim Mas é uma pena Que o Doutor Roberto E a Gema Não fiquem juntos Porque os dois Formam um belo casal Belo mesmo É, papai Os dois estão sozinhos Se amam Se necessitam É uma pena Que Que Por Pela teimosia da Lilia Rosa Pela obstinação da Lilia Rosa Isso seja impossível É verdade, filha Pobre gente Pobre gente Pobre gente Amém. O que é isso, doutor? Tão cedo por aqui? Como vai, Marcelino? Como vai, Marcelino? Bem, bem. Eu vou experimentar esse abajur, sabe? Porque o fio estava partido. Vamos ver se acende, não é? Vamos ver, vamos ver. Acendeu, viu? Eu virei um ótimo mecânico e também um ótimo eletricista, não? Quem iria dizer, doutor? Eu que sempre fui um velho palhaço que só sabia fazer as crianças rirem. E agora veja, já aprendi tantas coisas. Fico contente por deixar um faz tudo em casa, Marcelino. Vou lhe pedir um favor. Cuide bem de tudo isto. Poxa... Pena que vá embora. Eu fico tão triste, sabe? Principalmente pela dona Elvira. Sim. Eu também tenho muita pena. Principalmente pela mamãe que nos criou tão apegados a ela. Não gostaria de ter que deixá-la. Mas nesse caso, então, por que não fique aqui? Fique aqui. Não, não. É impossível. Isto já está decidido. Amanhã termino com as minhas consultas no hospital. E despedirei dos meus amigos. Fecharei meu consultório particular e direi adeus a todo este tempo em que estive aqui trabalhando em minha profissão. Depois, bem, eu vou pensar em como refazer a minha vida em outro lugar. Isso é uma pena, de verdade. Escute, é tudo por causa desta garotinha. Ela é muito boa e eu gosto muito dela. Mas se ela não estivesse esperando um filho, o que eu ia fazer era lhe dar umas boas palmadas. Bom, isso fica só entre nós. Não, não, Marcelino. Ela não tem culpa. Estou pagando o pecado de ter abandonado minha mulher e minha filha. Naquele momento fui cruel, fui egoísta. Bem, eu mereço, eu reconheço. Como vai, D. Marcelino? Como vai? Olá. Com licença. Pois não. Eu pensei que estivesse no tribunal. Eu já vou para lá. Vou trocar de roupa. Eu tive que fazer uma coisa hoje cedo. Alguma novidade? Bem, hoje o dia vai ser um dia muito importante. Muitas incógnitas podem ficar esclarecidas. Hoje vai ser reiniciada a cariação que teve que ser interrompida entre o Randu e a Rosaura. Exijo a verdade. Não vou suportar que fiquem parados nesse silêncio. Você, você não vai me dizer nada. Não fique aí calada. Dona Hermínia, eu não fiz nada. Não quero nada de choro. Quero palavras. Vamos, fala. Mas, Dona Hermínia, eu já disse que não fiz nada. Confessa, Rosaura. Cala a boca. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que falar. Confessa. Cale-se, papai. Cale-se. Cale-se. Por favor, não diga nada. Cale-se. Cale-se. Pois sim, Dona Hermínia. Foi ela mesma. Ela é a culpada. Ela matou o senhor Inácio. Papai. Eu quero ser maldita. Assassina. Você matou meu filho. E você e ele continuaram vivendo sob o meu teto. Perdão. Perdão, Dona Hermínia. Eu queria te destruir. Perdão, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe, Dona Hermínia. Desculpe. Eu não matei. Eu não matei. Eu não matei. Eu não queria. Foi atrás dele para matá-lo. Não, Dona Hermínia. Eu fui atrás dele para reclamar que ele não tinha dado a chabela o nome dele e porque tinha se casado com outra mulher e eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Me perdoe. Ainda tu justifica. Não. Não, Dona Hermínia. Aí eu fui atrás dele. Então, ele me humilhou. Ele me humilhou e eu fiquei louca. Assassina. Você o matou. Maldita. Não, não, não. Você o assassinou. Você o matou. Você o matou. E ele disparou. Ele disparou, Dona Hermínia. Ele disparou. Acredite. Ele disparou, Dona Hermínia. Ele disparou sozinho. Disparou sozinho. Disparou. Oi. Olá. Eu estava te esperando. É só por um momento. Não importa. Não importa que seja só um momento. Não importa. É verdade. Não importa. Não importa. Vou guardar este beijo. Vai quando você tiver ido. E o pegarei esta noite. Quando estiver sozinho. Meu amor, quando... quando vai poder sair daqui? Logo. Logo, Cassandra. Confie em mim. Logo. Estou desesperada. As coisas parecem que vão se ajeitar e não acontece nada, Luiz Davi. Fique calma, meu amor. Fique calma. Fique tranquila. Fique calma. Olha... O Heitor... ...foi falar com a mamãe. Foi tentar abrir-lhe os olhos... ...com relação à Rosaura. Ela está tão enganada. Tudo vai ser diferente, meu amor. Tudo. Eu tenho tanta esperança, Luiz Davi. Sim. Eu também tenho, minha rainha. Eu também tenho. Acredite. Se conseguíssemos uma prova, se houvesse uma prova... Tenha fé, meu amor. Tenha fé e aparecerá. Tenha fé. Estou tão perturbada. A única coisa que faço é pensar em você. Eu vivo no ar. Quero estar com você. Quero pensar em você. Deixar de acompanhá-lo de longe. Não. De longe, não. Ao contrário. Sempre me acompanha. A sua lembrança. Seu imenso amor por mim. E já não me sinto sozinho, é verdade? Agora não. Agora... Nem que seja assim. Um minuto. Mesmo com estas barras entre você e eu. Me sinto imensamente feliz. Eternamente acompanhado por você. Eu também, meu amor. Apesar de tudo, eu também. Maldita. Maldita. Como você me enganou. Eu te protegendo. Eu te defendendo. E foi você quem matou meu adorado Inácio. Maldita. Me perdoe, por favor. Nunca. Nunca eu te encerrar na cadeia sua desgraçada. Dã Hermínia, por favor. Assassina. E você não espere nada de mim. Não vai receber nenhum centavo. Mas vovó, o que eu tenho a ver com tudo isso? Você é a filha desta assassina. E eu não quero nesta casa ninguém que tenha o sangue dela. E você vai para a cadeia. Para a cadeia, porque eu mesma vou te denunciar. Não, não, não. Não, Dã Hermínia. E você também, por encobri-la, canalha. Canalhas todas vão ter que pagar. Por favor, não. Todo mal que eu te possa fazer é pouco. Você vai me pagar. Não, Dã Hermínia. Por favor. Assassina. Não, Dã Hermínia. Cuidado. Cuidado. Não, Dã Hermínia. Está morta. Está morta. Está morta. Está morta. Você a matou. Tchau. 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 Obrigado.